Fala, queridos! Tudo bom? Como vocês estão? Comigo está tudo de boa. Eu vou estar fazendo este vídeo para mostrar para vocês como conectar corretamente os AirDots da Redmi, da Xiaomi, no seu smartphone corretamente, tá? Este tutorial vai servir para iOS, vai servir para Android, vai ser a mesma funcionalidade para os dois sistemas operacionais de smartphone, tá? Eu estou aqui com o meu Note 8, tá? Eu estou com o Xiaomi, então, base Android em minha mão, ela não vai pesar tanto, porque, como eu falei, o princípio vai valer para os dois sistemas operacionais, tá bom? A conexão do telefone com os fones que estão aqui dentro é muito tranquilo, muito simples, tá? Mas eu vou estar dando umas dicas a vocês para você estar utilizando de forma corretamente e aqui mesmo já vou estar esclarecendo algumas coisas para vocês, tá bom? Então, é simples. Eu estou aqui com o Bluetooth do telefone aberto, tá? No seu smartphone você pode estar fazendo o mesmo, é só abrir aí o menu de Bluetooth. Eu vou estar retirando o fone de ouvido aqui. Tirei. Então, quando eu faço isso, o fone, ele já começa a ligar e ficar visível, tá? Eu vou pedir para ele estar atualizando e automaticamente, que não é tão automático assim, apareceu aqui, ó, Redmi AirDots R, que é o direito, tá? Esse aqui que eu tirei é o direito. Então, se eu apertar aqui para parear, é muito simples. Ele está pareando aqui, aí ele pergunta se eu posso realmente parear, se eu posso permitir. Claro, parei, eu quero que parei. Parei. Ele está pareando. Pronto. Está conectado. Automaticamente, que não é tão automático assim, já que a gente está fazendo, vocês já podem ver que está aqui, é conectado, bateria 100% e ele está ativo, tá? Então, conectamos este fonezinho aqui no telefone. Eu tenho uma música aqui pausada, eu vou mostrar a vocês. Eu tenho uma música aqui em pausa, eu vou estar mostrando a vocês. Vou dar um play. Apertei aqui o botão e ele já deu play e ele já está tocando. Vocês não vão estar ouvindo, mas eu estou ouvindo de leve aqui a música. Vou pausar novamente. Pausei. Já está funcionando. Aí você pergunta, ah, e o outro? O que é que eu faço? Simples. Tira da caixinha, tira da case. Ele vai ligar e ele vai se conectar com o outro. Simples assim. Eles se pareiam entre si. Então, se ele está pareado com o telefone e você liga ele e eles são do mesmo case, são do mesmo par, então ambos vão se parear. Então, eles já estão ativos no telefone. Tanto que eu estou pegando o esquerdo que estava lá. Eu vou estar apertando e ele vai estar tocando a música. Eu vou estar voltando ela aqui. Está tocando. E vou estar pausando aqui. Pausou a música. Vou estar tocando. Está tocando. Simples. Muito simples. Em questão de funcionalidade, em questão de pareamento, em questão de qualidade, é incrível o tipo de aparelho, o tipo de fone de ouvido que a Xiaomi produz, cara. É muito bom. Porque quando você tira da caixa, ele já liga. Quando você coloca na caixa, ele desliga. Quer ver? Lembra que esse aqui é o que está pareado com o telefone, não é? Isso é verdade. Nós fizemos o pareamento lá. Se eu ver aqui nas configurações, aqui do Bluetooth, ele está aqui conectado. Eu vou estar colocando ele na caixa. Na verdade, eu vou estar colocando nos dois. Vocês vão ver que ele já sumiu. Aquele símbolo lá das bolinhas aqui em cima, lá no Bluetooth, lá naquela barra de informações, já sumiu. Então, dispositivos pareados, vocês já estão vendo que ele está aqui. Mas ele está desligado dentro da caixinha. Se eu simplesmente tirar ele da caixinha, que ele está aqui do meu lado, ele já está se conectando automaticamente. Aqui não é tão automático. Mas se conectou. Acabou. É daqui e utilizar. Vou... Toquei... Tocando a música. Incrivelmente. Muito bom, muito bom. Vou estar desligando ele aqui. Vou estar botando na caixinha. Coloquei na caixinha. As informações têm que sumir. As informações sumiram. Simples assim. Outra... Essa é a forma de você estar conectando que não tem tanta coisa assim. Aí eu tenho uma dica para dar para vocês. O único que está pareado é o direito, tá? É o da direita. Esse daqui, que está com a luzinha vermelha. Se eu tirar o esquerdo, ele não vai estar pareado com o telefone. Essa é uma coisa que eu venho e digo para vocês. Pareem os dois. A gente pareou o direito, ele está aqui, mas o direito está desligado. Então eu vou estar atualizando aqui. Quando você ligar o esquerdo que a gente não tinha pareado, ele vai estar aparecendo aqui. Em outros dispositivos disponíveis, dispositivos disponíveis, outros dispositivos, seja lá como no seu sistema operacional mostrar. Ele está aqui. E eu vou estar pareando ele também. Porque quando eu tirar da caixa, vou estar permitindo aqui, quando eu tirar o esquerdo primeiro da caixa e depois o direito, eles vão se conectar da mesma forma. Ou se eu quiser só usar o esquerdo, eu posso usar só o esquerdo. Ou se eu quiser usar só o direito, eu uso também o direito. Então, dessa forma, temos os dois conectados, tá? Está conectado aqui. Está soltando dentro da caixa, tá? E ele vai ter que se desligar, como nós bem sabemos, tá? Aí, é por isso que eu digo, a melhor forma é você estar conectando os dois. Porque quando você quiser usar só o direito, você tira só o direito e vai funcionar. Quando você quiser usar só o esquerdo, você só tira o esquerdo e ele também vai funcionar, tá? E outra coisa também, se você quiser desligar ele, sem precisar estar botando na case, se você quiser desligar ele ainda no seu ouvido, você pode. É só você segurar o botãozinho. Segura o botãozinho. Está aqui. Cadê as informações? Segura o botão. Vocês podem ver que está pareado. Eu vou estar segurando. Ele vai emitir um somzinho. E ele desligou. Se eu quiser ligar aqui, da mesma forma, eu vou estar segurando o botãozinho, sem precisar da case. Então, esta é a melhor forma de você estar utilizando o pareamento dos AirDots da Xiaomi com o seu dispositivo. Se você gostou deste vídeo, você pode estar deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo para você estar me ajudando a fazer outros vídeos. Compartilhe este vídeo. Você pode estar comentando se tiver alguma dúvida e deixe o like aí. Valeu. Tchau. Fui. Tchau.